Lá vou eu de novo, tanto assustado com Alibaba e os 40 ladrões Eles não querem nada com a pátria amada e cada dia mais enchendo os meus botões Mas lá vou eu de novo, brasileiro nato, quando morro eu maço essa desnutrição Cada dia mais eu encho de tanta, que eu tô no meu pulmões Deixa a porta, abre a porta, eu disse abre, deixa o amor Deixa a porta, abre a porta, eu disse abre, deixa o amor E vamos nós de novo no meio da zorra, nessa gangorra desse vai e vem É tudo mentira, quem vai nessa pira, atrás do tesouro do Alibem Vamos nós de novo, eu como brasileiro nato, sou no morro eu maço essa desnutrição Minha deimosia brava de guerreiro é quem se faz o primeiro dessa prostituição Deixa a porta, abre a porta, abre, deixa o amor Deixa a porta, abre a porta, abre a porta Deixa a porta, abre a porta, abre, deixa o amor Deixa a porta, abre a porta, abre a porta Abre, deixa o amor Deixa a porta, abre, deixa o amor